ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Ruas alagadas. Muito alagadas, porque eu estou sentindo, né? O desespero de uma mãe que atravessa com o filho no colo, em meio à correnteza. Árvores caídas, casas invadidas pela água. Só você vê o desespero aqui. Em pouco mais de três horas, choveu um terço do total registrado nos 12 primeiros dias de fevereiro. Casa pega fogo no São Lázaro e idoso sofre queimaduras de terceiro grau. Industriário é esfaqueado e aproveita a agressão para tentar ganhar indenização por acidente de trabalho. E no esporte, a preparação de face oeste para a partida de amanhã pela Copa do Brasil. Isso mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. A gente começa essa edição com um caso inusitado. O industriário foi esfaqueado pelo cunhado e aproveitou a agressão para tentar ganhar uma indenização por acidente de trabalho. É isso mesmo. Só que a polícia descobriu toda a armação. Esse é o Geovane de Souza, de 20 anos. No dia 15 de janeiro, ele esfaqueou o cunhado, o industriário Anderson Picanço. Ele bateu na minha irmã, ele estava dando um soco na minha irmã e eu não ia deixar ele bater na minha irmã. Ele é muito mais alto do que ela e muito mais forte. E a única maneira que eu vi para parar ele foi essa maneira que eu fiz. Mas após o crime, a vítima, o industriário Anderson Picanço, que permanece internado, tramou com a esposa um plano. Deiziane foi à delegacia dizer que o marido tinha sido vítima de uma tentativa de latrocínio no momento em que esperava a rota da fábrica onde trabalha. Com a prisão de Geovane, a polícia acabou confirmando que já desconfiava. Que, na verdade, nunca houve uma tentativa de latrocínio, mas sim uma falsa comunicação de crime. Tudo isso para beneficiar a própria vítima. A história não é essa, ela é um pouco mais sórdida, vamos dizer assim. Houve um conluio, um acordo tácito entre Anderson e Deiziane, onde se registrasse um boletim de latrocínio, simulando que Anderson estaria indo para o trabalho. Assim, Anderson ganharia a sua benesse trabalhista, já que se caracterizaria como um acidente de trabalho. A polícia pegou mensagens de celular com a armação entre Anderson e a esposa. Geovane não sabia dessa trama. No final, ele acabou preso pela tentativa de homicídio, mas segundo o delegado, tem grandes chances de ser inocentado. Uma vez que a agressão foi para defender a irmã. Já Anderson, além da facada, vai responder por falsa comunicação de crime, assim como Deiziane. Que coisa, hein? Um homem foi preso, suspeito de matar com um golpe de faca o vizinho dele, no dia 1º de janeiro, no Réveillon, na Zona Oeste aqui de Manaus. Uma briga em um bar pode ter motivado o crime. Francisco Tomé de Souza Júnior, de 26 anos, foi preso na última segunda-feira, no momento em que receberia a rescisão, na antiga empresa onde trabalhava, na Zona Leste da capital. Ele é suspeito de matar Rômulo Stanley, de 32 anos. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro deste ano, na Travessa São Tomé, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Os dois homens eram vizinhos e horas antes do homicídio, a vítima teria discutido com o sogro do autor em um bar próximo à casa deles. Segundo informações da polícia, o suspeito teria ido no dia do crime até a casa da vítima e quebrado vários objetos. Rômulo, ao saber do fato, tentou tirar satisfações com o suspeito que desferiu uma facada no peito da vítima, que morreu no local. Nisso, se reuniu o autor, a esposa dele e a sogra foram até a casa da vítima e praticaram uma destruição, um dano na casa da vítima. E a vítima, assim que tomou conhecimento dessa destruição que eles tinham feito na sua residência, foi tomar satisfação com o autor, no caso, com Francisco Tomé. Em depoimento, o suspeito disse que não entrou na casa da vítima e que agiu em legítima defesa. Eu trabalho aqui no supermercado, eu trabalhava de domingo a domingo, todos os feriados. A única coisa que eu fiz foi para defender minha família, meu filho de dois anos lá está traumatizado até hoje. Francisco ficou escondido na casa de parentes desde o dia do crime e foi indiciado por homicídio qualificado. O homem foi preso enquanto transportava aproximadamente duas toneladas de filé de Má Pará. É um peixe proibido para comercialização por causa do período do defeso. Quem traz os detalhes é Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Mariana. A apreensão aconteceu por volta das 6 horas da manhã, no quilômetro 10 da estrada AM070. Estrada essa que liga Manaus a Manacapuru. Os policiais estavam ali realizando uma ação e durante uma abordagem encontraram em caminhão baú duas toneladas do peixe Má Pará, que está no seguro defeso e por isso é proibido a captura deste peixe. Quem estava conduzindo o veículo era Eliton César Fernandes, de 34 anos de idade. Ele disse que este peixe estava vindo de Manacapuru para Manaus. Durante ali a abordagem ele não apresentou nenhum documento sobre o pescado. Então foi dada a voz de prisão a ele e os peixes foram apreendidos e levados até o 31º Distrito Integrado de Polícia, que fica no município de Manacapuru. Vale ressaltar, Mariana, que esta é a segunda apreensão do mesmo peixe na mesma estrada. No último dia 7 foi apreendido aí 984 quilos também do peixe Má Pará. A polícia aí diz a população que quem fizer esse transporte ilegal de pescado pode aí ser punido. Então eu volto com você. Obrigada, Luiz. Um idoso de 82 anos sofreu queimaduras de terceiro grau na manhã de hoje, depois de um incêndio na casa dele no São Lázaro, bairro da zona sul de Manaus. Ele estava no quarto quando um possível curto circuito no ventilador deu início às chamas. O corpo de bombeiros foi acionado, mas foram os próprios vizinhos que apagaram o fogo e socorreram a vítima antes da chegada da equipe. O homem foi levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. No próximo bloco, Manaus debaixo d'água. Ao vivo a gente traz as atualizações sobre as ocorrências e também os principais estragos causados pela chuva em vários bairros da capital. É depois do intervalo. Manaus debaixo d'água.